Olá, galera! Tudo bem? Meu nome é André e vim fazer mais um vídeo para vocês. Primeiro lugar, eu acredito no acesso do Vitória para a Série B. Temos que pensar positivo, porque pensamento positivo atrai coisas positivas. Não é uma derrota que vai mudar a história do time. Quando ganha, não está tudo certo. Tal bem quando perde, não está tudo errado. O Vitória vai subir. E essa derrota pode servir como exemplo para os jogadores entrarem mais ligados, entrarem com mais gana, os jogadores entrarem mais focados. O Vitória vinha muito relaxado. Era nove jogos invicto. Então, isso relaxa os jogadores. Então, essa derrota foi doída. Foi uma derrota sofrida. Doeu no meu coração. Mas pode servir como exemplo para os jogadores perceberem que eles não são invencíveis, que eles têm que jogar mais, que eles têm que se dedicar mais. Mas, em 2006, o Vitória também levou 6x0 do Criciúma. Mas o Vitória subiu para a Série B. Então, uma derrota não vai mudar o destino do time. Se o Vitória vai subir, vai subir. A derrota foi desdoída pelo placar. É normal perder para o Figueirense lá. Não é normal perder para o 5x1. Então, a derrota doeu não foi tanto pela derrota. Foi pelo placar elástico. Então, galera, eu acredito no acesso do Vitória. E vamos acreditar até o fim. Fui! Tchau, tchau.